Determine a distância real em quilômetros entre duas cidades que se encontra a 18 milímetros de distância em um mapa, cuja escala é 1 para 5 milhões. O grande lance dessa questão que você tem que tomar cuidado é que escala, você tem que saber que escala é igual ao tamanho no desenho. Escala é igual ao tamanho no desenho. Para o tamanho real. Escala é isso. É uma razãozinha que tem o tamanho no desenho para o tamanho real. Agora se liga. Ele falou ali 18 milímetros, a escala é 1 para 5 milhões. Normalmente, escala está em centímetro. Mas, como ele falou que está em 18 milímetros, essa é a escala do mapa já. Então, o que você vai fazer? Cada 1 centímetro, cada 1 milímetro no mapa, corresponde a 5 mil milímetros reais. E aí é só você jogar e resolver. 18 milímetros é o desenho. Então, o desenho 18 vai estar para o real, que é x. Assim como 1 vai estar para 5 milhões. Acabou. 1 vai estar para 5 milhões. Show de bola? Agora, multiplica cruzado. 1 vezes x é x. 18 vezes 5 milhões, galera. Isso daí vai dar 18 vezes 5, 90. 90 milhões. Só que são 90 milhões de milímetros. está? Aí nós temos... Então, isso aqui não era para estar. Pô, Rafa, o atual estava ruim. Voltou, voltou. Até voltei aqui para falar isso para você. É. Voltou aí? Voltou? Agora voltou. Não sei por que você conectou aqui o outro fone. Mas, enfim, vamos lá. De novo. Valeu, Marcão. Tamo junto. 90 milhões de milímetros. Correto? São 90 milhões de milímetros. Aí eu tenho que passar isso para quilômetro. Aí eu lembro da tabela. Que homem... Macetinho para decorar. Danado. Muito descuidado com as mulheres. E você tem que ir do milímetro para o quilômetro. Você está indo para trás. E aí é só você esquecer o milímetro e contar quantas casas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem que contar seis para trás aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Então, X é igual a 90 quilômetros. Ponto. Essa é a resposta. 90 quilômetros. Acabou. Essa é a resposta. Fica ligado nisso. Por quê? Normalmente, a escala está no tamanho de centímetro. Só que se ele não falar nada, a escala é aquela, do milímetro. Aí você transforma. Quem passou para centímetro, chegou ao mesmo resultado. Quem passou já para quilômetro direto, chegou ao mesmo resultado. Então, está aí. E vamos embora. A galera estava falando dessa questão. Questão tranquila, né, Marcão? Sempre queria, queria, corococó. Tudo lindo, né?